Oitavo conto, Queimar Celeiros Eu a conheci no casamento de um colega e nos tornamos amigos. Entre nós havia quase uma geração de diferença. Ela tinha vinte e eu trinta e um. Mas isso não era um problema. Naquela época, eu tinha tantas preocupações que, sinceramente, a questão da idade não entrava na lista. Ela também nunca se importou com isso. Nem com o fato de eu ser casado. Para ela, idade, família e renda não tinham importância. Era algo inato a ela, como o número dos sapatos, o tom de voz e o formato das unhas. Tratava-se de uma classe de coisas que não podiam ser mudadas por mais que se pensasse a respeito. Nesse sentido, acho que ela tinha razão. Ela frequentava aulas de pantomima de um professor qualquer e se sustentava como modelo em uma agência publicitária. Como não considerava um trabalho estimulante, rejeitava com frequência as propostas da agência e vivia em uma situação financeira sempre difícil. Graças à boa vontade de seus incontáveis affairs, ela completava a renda. Claro que não podia saber disso, com certeza. Na época, eram peças soltas de um quebra-cabeça que fui juntando ao longo de muitas conversas. De modo algum, estou insinuando de que ela dormia com os homens por dinheiro. Talvez a realidade fosse bem diferente, mas isso também não representava um problema para mim. Seu encanto residia em algo bem mais simples. Seu temperamento extrovertido e sua espontânea ingenuidade que atraía um certo tipo de homem. Diante dessa ingenuidade, mesmo os homens mais fechados abriam o coração. Não sei se me faço entender, mas esse é um resumo do que acho que acontecia. Em outras palavras, a vida dela se amparava nessa singela ingenuidade. Só que essa dinâmica não poderia durar para sempre. Caso contrário, o sistema que rege o universo estaria de pernas para o ar. Essa virtude só podia existir em determinado local e em determinado momento. Era como descascar tangerina. Vou contar a história do descascar tangerina. Na primeira vez em que nos encontramos, ela me disse que estudava pantomima. É mesmo? Perguntei, apesar de não ter ficado surpreso. Afinal, as garotas hoje em dia estão sempre envolvidas com alguma atividade. Ela só não me parecia o tipo de pessoa que se empenhava em lapidar o próprio talento. Ela treinava o ato de descascar tangerina. Literalmente, descascava tangerina. À sua esquerda, havia uma travessa de vidro repleta de tangerinas e à direita, outra travessa para as cascas, embora os dois recipientes estivessem vazios. Ela pegava uma tangerina imaginária, descascava sem pressa, levava um gomo de cada vez à boca, degustava, cuspia o bagaço e depois de chupar todos os gomos, juntava os restos e a casca e colocava tudo na vasilha à direita. Repetia diversas vezes esse ritual. Talvez a explicação da cena em palavras passe a impressão de uma banalidade. Mas, depois de observar aquilo por uns dez ou vinte minutos, estávamos conversando amenidades em um balcão de bar e, enquanto falava comigo, ela inconscientemente descascava a tangerina. Tive a sensação de que o senso de realidade se diluía pouco a pouco, o que provocava um sentimento bem esquisito. Na época em que Eichmann foi julgado no tribunal de Israel, disseram que o castigo mais adequado para ele seria prendê-lo em uma cela cujo ar seria retirado a conta gotas. Não sei o que aconteceu com ele no final, mas, sem querer, me lembrei disso. Você parece ter talento. Observei. Isso não tem nada a ver com talento? Não se trata de pensar que existe uma tangerina e, sim, de esquecer que não existe. Apenas isso. Hum, que zen! Foi, então, que percebi que gostava dela. Não costumávamos nos encontrar com frequência, em média, uma vez por mês ou, no máximo, duas. Eu telefonava e a convidava para sair. Comíamos algo e depois íamos a algum bar. Conversávamos bastante. Eu prestava atenção no que ela me contava e vice-versa. Não tínhamos muitos assuntos em comum, mas pouco importava. Éramos amigos. Naturalmente, quem pagava a conta das refeições e das bebidas era eu. Às vezes, ela me telefonava também, mas só quando estava sem dinheiro e com fome. Nessas ocasiões, era assustador testemunhar a voracidade de seu apetite. Quando estávamos juntos, eu relaxava. Esqueci os problemas do trabalho, as picuinhas sem solução e as incoerências humanas. Ela tinha esse dom. Não dizia nada com um significado especial e, muitas vezes, eu apenas balançava a cabeça para sinalizar que escutava, embora não estivesse prestando atenção. Mas, quando eu prestava atenção, experimentava uma sensação agradável, como se contemplasse nuvens distantes que flutuam no céu. Contava muitas coisas a ela, de assuntos pessoais a trivialidades. Como eu, ela se limitava a balançar a cabeça em silêncio, talvez também sem prestar atenção ao que eu dizia. Mesmo assim, eu não me importava. O que buscava era uma espécie de conexão. Não esperava compaixão nem entendimento. Há duas primaveras, seu pai morreu de doença cardíaca e ela herdou uma soma razoável. Pelo menos, foi o que contou para mim. Com o dinheiro, resolveu passar um tempo no norte da África. Não entendi direito por que escolheu esse destino. De qualquer maneira, como na época eu conheci uma garota que trabalhava na Embaixada da Argélia, apresentei as duas. Foi assim que ela partiu para a Argélia. Por ter acompanhado a história, fui até o aeroporto para a despedida. Sua bagagem não passava de uma surrada Boston Bag abarrotada de roupas. Ao vê-la fazendo check-in, qualquer desavisado acharia que ela estava de regresso e não de visita à África. Você pretende voltar para o Japão, não é? Perguntei em tom de brincadeira. Claro que sim! Três meses depois, ela estava de volta. Três quilos mais magra, com a pele bronzeada e um namorado. Contou que conheceram o rapaz num restaurante da Argélia. Como existem poucos japoneses por lá, logo se aproximaram e um tempo depois começaram a namorar. Pelo que me lembre, aquele era o primeiro namorado oficial dela. Ele tinha pouco mais de 25 anos, era alto, se vestia bem e se expressava com formalidade. Embora tivesse o rosto um tanto magro, entrava na categoria dos homens bonitos, causando boa impressão geral. As mãos eram grandes e os dedos compridos. Pude reparar em todos esses detalhes, porque fui buscá-la no aeroporto depois de receber um inesperado telegrama de Beirute, informando apenas a data e o número do voo. Naturalmente, supus que devia ir recebê-la. Assim que o avião pousou, pelas más condições climáticas, com quatro horas de atraso, tempo que tirei para ler três revistas na cafeteria enquanto aguardava, os dois saíram do portão de desembarque de braços dados como animados pombinhos recém-casados. Ela fez as apresentações e ele e eu trocamos um aperto de mãos quase mecânico. Um aperto de mãos firme de gente que vive muito tempo no exterior. Depois, fomos a um restaurante porque ela queria comer tendom. Ele e eu bebemos cerveja. Ele se limitou a contar que trabalhava com comércio exterior sem entrar em detalhes. Não ficou claro se ele não queria conversar sobre o trabalho ou se apenas evitou me constranger. De resto, como eu não estava afim de falar sobre comércio exterior, evitei perguntas. Por falta de afinidade, conversamos sobre a segurança em Berute e o sistema de água em Túneis. Ele parecia bem informado sobre a situação dos países do norte da África e do Oriente Médio. Depois de terminar o tendom, ela abriu um largo bocejo e disse que estava com sono. Parecia que dormiria ali mesmo. Aliás, me esqueci de dizer que ela era capaz de dormir profundamente em qualquer lugar. Ele disse que a levaria para a casa de táxi e comentei que voltaria de trem por ser mais rápido. Não entendi por que eu tinha ido até o aeroporto. Foi um prazer, disse ele um tanto constrangido com a situação. O prazer foi todo meu. Voltamos a nos encontrar em outras situações. Toda vez que topava com ela, mesmo por acaso, ele estava junto. Quando marcava alguma coisa com ela, era ele quem a levava de carro até o local combinado. Ele tinha um carro esportivo, alemão, prata, com a lataria impecável e sem manchas, do tipo que Federico Fellini usaria em seus filmes em preto e branco. Não era um carro que um trabalhador normal conseguiria comprar. Ele deve ser rico, não? Perguntei certo dia. Acho que sim. Deve ser. Hum, comércio exterior dá tanto dinheiro assim? Comércio exterior? Ele disse que trabalhava com isso? Ah, então, deve ser. Não faço ideia. Tenho a impressão de que ele trabalha tão pouco. Agora está sempre marcando reuniões e dando telefonemas. É como o grande Gatsby. Pensei. um jovem enigmático com uma fortuna que ninguém sabe de onde vem. Na tarde de um domingo de outubro, ela me telefonou. Minha esposa tinha ido visitar um parente e eu estava sozinho em casa. Era um agradável domingo de sol. Contemplando a canfureira do jardim, eu comi uma maçã. Era a sétima do dia. Às vezes, me acontecia isso. Sentia um incontrolável desejo de comer maçãs. Talvez fosse alguma espécie de pressentimento. estamos bem perto de sua casa. Podemos fazer uma visita? Perguntou ela. Podemos? Eu e ele? Ah, sim, claro. Ótimo, chegaremos em trinta minutos. Avisou ela e desligou. Fiquei um tempo sem reação sentado no sofá. Depois, fui tomar banho e fazer a barba. Enquanto me enxugava com a toalha, cogitei limpar a sala, mas desisti. Não dá tempo para fazer uma faxina, então melhor não limpar nada. Pensei. Livros, revistas, cartas, discos, lápis, suéteres estavam espalhados por todos os cantos da sala, mas a impressão geral não era de sujeira. Eu tinha acabado um trabalho e não estava com vontade de fazer nada. Sentei no sofá e comi outra maçã contemplando a canforeira. eles chegaram pouco depois das duas. Escutei o barulho do carro e ao sair para a varanda, reconheci o esportivo prata no outro lado da rua. Ela acenou com a cabeça do lado de fora da janela. Fiz um gesto para que ele estacionasse na garagem que ficava nos fundos. Chegamos! Disse ela abrindo um largo sorriso. Vestia uma mini saia oliva e uma blusa tão fina que era possível ver os mamilos. Já ele estava com uma jaqueta azul marinho. Tive a impressão de que havia mudado um pouco desde a última vez. Talvez por causa da barba por fazer de um ou dois dias o que não o deixava com aspecto de desleixado mas com a cara de um homem com barba. Ao descer do carro ele tirou os óculos escuros que guardou no bolso superior da jaqueta. Desculpe aparecer assim de repente atrapalhando seu dia de descanso. Não se preocupe para mim quase todos os dias são de descanso. Além do mais já estava me aborrecendo de ficar sozinho. Trouxemos comida anunciou ela tirando uma grande sacola branca do banco de trás. Comida? Pouca coisa mas como é domingo e não avisamos achei que seria melhor. Ah que ótimo desde que acordei só comi maçãs. Depois que entramos colocamos sobre a mesa comida farta e variada sanduíches de rosbife salada e salmão defumado e também sorvete de mirtilo. Enquanto ela servia fui até a geladeira pegar uma garrafa de vinho branco o clima era festivo. Vamos comer estou morrendo de fome sugeriu ela estava morta de fome como sempre devoramos os sanduíches a salada e as fatias de salmão defumado assim que acabamos com o vinho fui até a geladeira e peguei as latas de cerveja se existe uma coisa que nunca falta na minha geladeira é um bom estoque de cervejas porque um amigo meu tem uma empresa e me oferece cupons de desconto por mais que o namorado dela bebesse a expressão de seu rosto não se alterava como eu tinha uma boa resistência para a cerveja e ela também bebeu depois de uma hora só restaram as latas sobre a mesa nada mal ela escolheu alguns discos da estante e pôs na vitrola automática começamos a ouvir Aritin de Miles Davis Uma vitrola automática da Gahard exclamou ele Hoje em dia é uma raridade Contei que era fã de vitrolas automáticas e que tinha sido muito difícil encontrar uma e que tinha sido muito difícil encontrar uma Gahard em bom estado Ele prestava atenção no que eu dizia e vez por outra soltava algumas interjeições balançando a cabeça depois da longa conversa sobre vitrolas ele permaneceu em silêncio por um tempo antes de propor Tenho uma erva comigo Quer fumar? Hesitei um pouco Fazia um mês que eu não fumava e passava por um período delicado Sinceramente não fazia ideia do efeito que a maconha teria depois dessa abstinência Mas acabei topando Ele pegou a erva embrulhada em papel alumínio e depois de colocar na seda enrolou e lambeu uma das bordas para selar Em seguida acendeu o baseado com o isqueiro deu algumas tragadas até a erva queimar e passou para mim A maconha era de boa qualidade Permanecemos em silêncio por um longo tempo tragando e passando baseado entre nós três Quando o disco de Miles Davis chegou ao fim começou a tocar um álbum com valsas de Johann Strauss A seleção de discos era um pouco estranha embora não fosse ruim Assim que terminamos de fumar o baseado ela disse que estava com sono Havia dormido pouco e as três latas de cerveja e a maconha não ajudavam Além disso caía no sono com facilidade Fui Fui com ela até o andar de cima Pedi uma camiseta emprestada e tão logo entreguei ela se despiu ficando só de sutiã e calcinha vestiu a camiseta e se deitou Quando perguntei se não estava com frio ela já ressonava na cama Balancei a cabeça e desci Na sala o namorado dela preparava o segundo baseado Era duro na queda Eu teria preferido ir me deitar ao lado dela e dormir Como não podia fazer isso fumei o segundo baseado com ele A vitrola continuava tocando uma das falsas de Johann Strauss Não sei porquê me lembrei de uma peça que apresentei com minha turma no primário Fiz um papel de um velhinho que fabricava e vendia luvas Um filhote de raposa aparecia para comprar um par Mas o dinheiro que trazia não era suficiente Com esse valor não dá para comprar luvas Eu dizia Meu papel tinha um quê de vilão Mas minha mão está congelando E com frieira por favor Implorava o filhote de raposa Sinto muito mas não posso fazer nada Junte o dinheiro e volte De vez em quando eu queimo celeiros Disse ele Como? Por estar distraído Imaginei que não tinha entendido direito De vez em quando eu queimo celeiros Repetiu Olhei para ele que contornava o desenho do isqueiro com a unha da mão Ele deu uma tragada bem funda prendendo a fumaça nos pulmões por cerca de dez segundos e soltou devagar pela boca A fumaça saía e se espalhava pelo ar como um ectoplasma Em seguida me passou o baseado Dá boa Não? Comentou ele Concordei Trouxe da Índia o que tinha de melhor Quando fumo por alguma razão começo a me lembrar de várias coisas de luzes de cheiros essas coisas É como se a qualidade das memórias Ele se interrompeu e passou a estalar discretamente os dedos como se procurasse as palavras certas Mudasse completamente Não acha? Respondi que sim Naquele instante eu recordava a agitação do palco no dia da peça e conseguia sentir o cheiro das tintas que coloriam as bolas de papel do cenário Conte essa história de queimar celeiros Pedi Ele me encarou Como sempre não havia expressão em seu rosto Quer mesmo ouvir? Quero Bom É simples Eu espalho gasolina risco um palito de fósforo e atiro Há uma pequena explosão e pronto Em menos de 15 minutos tudo está incendiado Sim Comecei Mas logo fiquei em silêncio porque também procurava as palavras certas Por que faz isso? Acha estranho? Não sei Você queima celeiros Eu não Há uma clara diferença entre nós e em vez de julgar se é algo estranho ou não me interessa mais a diferença Além do mais foi você quem veio com essa história É um bom argumento Você está certo Por acaso tem algum disco de Rave Shankar? Respondi que não Ele ficou um tempo em silêncio absurdo em pensamentos Sua consciência parecia se contorcer como uma espiral ou talvez fosse a minha Queimo um celeiro a cada dois meses Disse ele estalando outra vez os dedos Acho que é o ritmo mais adequado Claro não passa de um ponto de vista Concordei vagamente Ritmo Você queima seus próprios celeiros? Ele me fitou com uma expressão de quem não entendesse a pergunta Por que queimaria meu próprio celeiro? O que leva você a pensar que eu teria tantos? Quer dizer que você queima o celeiro dos outros? Sim Claro Os celeiros dos outros Em síntese é um delito Um delito consciente como o que estamos cometendo ao fumar maconha permaneci permaneci em silêncio com os cotovelos apoiados no braço da poltrona bom para resumir ateio fogo em propriedade privada por isso escolho celeiros que estão afastados para não provocar incêndios de grandes proporções quero apenas queimar celeiros nada mais concordei balançando a cabeça e apaguei a ponta do baseado mas se você for pego pode se complicar não afinal são incêndios provocados de modo intencional se cometer algum deslize pode ser preso ninguém vai me prender disse ele com muita naturalidade jogo gasolina risco fósforo e desapareço em um piscar de olhos depois de longe pego meus binóculos e observo a cena ninguém vai me prender até porque a polícia não perderá tempo investigando o incêndio de um celeiro sem importância talvez tenha razão pensei afinal ninguém desconfiaria que alguém de boa aparência dirigindo um carro importado circularia por aí queimando celeiros ela sabe perguntei apontando o dedo para o andar de cima não sabe de nada para falar a verdade nunca contei antes a ninguém você foi o primeiro digamos que não é o tipo de coisa para contar a qualquer um porque contou para mim com os dedos da mão esquerda ele coçou a bochecha a barba fez um som seco como de um inseto andando sobre uma fina folha de papel como você escreve romances achei que pudesse se interessar por um comportamento como o meu sempre imaginei que um escritor antes de fazer julgamento sabe apreciar a história se apreciar não for a palavra certa talvez aceitar a história como ela é por isso resolvi contar era um desejo concordei balançando a cabeça mas sem fazer ideia do que significava aceitar a história como ela é sei que isso soa estranho disse ele abrindo e juntando as mãos diante do rosto sem pressa de qualquer maneira há muitos celeiros no mundo e sinto que todos querem ser incendiados mesmo aquele celeiro solitário na praia ou aquele outro perdido no meio da lavoura sabe existe uma série de celeiros todos incendeiam em 15 minutos e então desaparecem como se nunca tivessem existido ninguém lamenta os celeiros apenas desaparecem em um passe de mágica então é você quem decide se um celeiro é necessário ou não eu não decido nada o celeiro é que aguarda o momento de ser queimado eu apenas aceito a situação entende apenas aceito o que se apresenta é como a chuva quando chove o rio transborda alguma coisa acaba sendo carregada pela correnteza neste caso você acha que a chuva decidiu isso veja não sou a favor da imoralidade a minha maneira acredito na moralidade uma força importantíssima para a existência da humanidade o ser humano não vive sem a moral que tem a função de equilibrar a existência simultânea existência simultânea sim estou aqui e ali estou em Tóquio e ao mesmo tempo em Túnis sou quem acusa e também quem perdoa algo assim estou me referindo a esse tipo de equilíbrio me atrevo a dizer que não conseguiríamos viver sem esse equilíbrio que é como um cinto sem ele ficamos soltos e perdidos mas graças a ele podemos existir simultaneamente está querendo dizer que você queima celeiros como um ato de moralidade não exatamente queimar celeiros é um ato para preservar a moral mas acho melhor deixar isso para lá não se trata de uma questão essencial no momento o que estou querendo dizer é que há muitos celeiros no mundo eu tenho o meu você tem o seu é verdade já estive em quase todos os cantos do planeta passei por muitas experiências estive prestes a morrer várias vezes não estou me gabando bom mas vamos parar de falar sobre isso costumo ser caladão mas quando fumo fico com a língua solta permanecemos calados por um tempo como se quiséssemos esfriar algum tipo de calor eu não sabia o que dizer era como se estivesse sentado no vagão de um trem contemplando estranhas paisagens que passavam depressa pela janela sentia um relaxamento no corpo e já não conseguia controlar meus reflexos embora minha consciência permanecesse desperta existência simultânea se é que aquilo existia havia um eu pensante e outro que me observava a pensar o tempo corria em diferentes ritmos e com extrema precisão quer mais cerveja perguntei quero sim obrigado fui até a geladeira peguei quatro latas e queijo camembert para acompanhar quando foi a última vez que você queimou um celeiro deixa eu ver ele pensou por alguns instantes uma lata na mão acho que no final de agosto no verão e quando pretende queimar o próximo não sei não costumo seguir um cronograma tão rigoroso queimo quando sinto vontade mas quando sente essa vontade já tenho um celeiro em mente não claro que sim seleciono com antecedência os celeiros mais adequados então você faz uma espécie de lista isso posso perguntar mais uma coisa sim já decidiu qual será o próximo ele ele franziu as sobrancelhas e inspirou o ar pelo nariz fazendo barulho sim já decidi permaneci em silêncio e bebi um gole de cerveja é é um celeiro muito bom como não encontrava fazia tempo para falar a verdade vim hoje para essa região para inspecioná-lo então fica perto daqui bem perto dito isso a conversa sobre celeiro se encerrou às cinco da tarde ele acordou a namorada e voltou a pedir desculpas pela visita repentina apesar de ter bebido muita cerveja continuava completamente sóbrio buscou o carro que tinha estacionado nos fundos da casa quanto ao celeiro vou estar de olho eu disse antes de nos despedirmos faça isso como falei fica aqui perto que celeiro perguntou ela assunto de homem ele se limitou a dizer protestou ela e os dois foram embora voltei para a sala e me deitei no sofá havia muitas coisas espalhadas sobre a mesa recolhi um casaco de lã caído no chão o vesti e dormi profundamente quando despertei tudo estava escuro eram sete da noite o cheiro forte de maconha e uma escuridão azulada uma escuridão estranhamente disforme impregnaram a sala deitado no sofá tentei recordar a continuação daquela peça de teatro que apresentei com a turma da escola mas em vão será que o filhote da raposa conseguia comprar as luvas levantei do sofá abri as janelas para arejar o ambiente e preparei um café na cozinha no dia seguinte fui até uma livraria comprar um mapa da cidade de fundo branco detalhando as pequenas travessas tinha escala de um para vinte mil com o mapa em mãos caminhei pela vizinhança marcando a lápis um x nos locais conselheiros por três dias circulei pelos quatro cantos em um raio de quatro quilômetros por morar no subúrbio ainda havia nas redondezas muitas casas de campo e consequentemente muitos celeiros ao todo contei dezesseis o celeiro que ele pretendia queimar só podia ser um desses verifiquei com cuidado as condições de cada um dos dezesseis celeiros comecei excluindo aqueles localizados próximos a casas habitadas ou a estufas em seguida risquei da lista os utilizados para armazenar agrotóxicos implementos e ferramentas agrícolas supus que ele não se arriscaria queimar celeiros com esse perfil restaram por fim cinco celeiros cinco candidatos a chamas ou em outras palavras cinco celeiros que podiam ser incendiados sem maiores consequências celeiros que em quinze minutos se reduziriam a cinzas e que não fariam falta a ninguém eu só não sabia qual como era uma questão de preferência eu ardia de curiosidade abri o mapa mantive o x naquele cinco e apaguei o resto providenciei esquadro régua e compasso para calcular o percurso mais curto da minha casa até os cinco celeiros não foi nada fácil pois o caminho era sinuoso com rios e colinas a distância mais curta passando por todos os celeiros era de 7,2 quilômetros e como fiz diversas medições havia pouca margem de erro às seis da manhã do dia seguinte vesti um agasalho os tênis e fiz uma corrida por esse percurso como eu estava acostumado a correr seis quilômetros por dia um quilômetro a mais não seria tão sacrificante a paisagem era interessante e apesar das duas passagens de nível no trajeto a frequência dos trens era mínima depois de sair de casa contornei a quadra de esportes de uma faculdade e segui por uma estrada asfaltada de três quilômetros que beirava o rio no meio desse percurso ficava o primeiro celeiro em seguida avancei pelo bosque e ao fim de uma subida suave avistei o segundo celeiro ali perto havia um estábulo e era possível que os cavalos se vissem as chamas se agitassem um pouco esse era o único porém de resto nada de estragos reais os celeiros três e quatro pareciam irmãos gêmeos velhos feios e sujos a distância entre eles não chegava a 200 metros para mim podiam muito bem ser queimados juntos o último celeiro se encontrava ao lado da passagem de nível no quilômetro seis do meu trajeto estava totalmente abandonado ficava de frente para a ferrovia e apresentava um letreiro de folha de Flandres da Pepsi a construção se é que aquilo poderia ser chamado de construção era quase uma ruína com certeza aguardava o momento de ser queimada como dissera ele durante nossa conversa parei diante do último celeiro respirei fundo algumas vezes cruzei a passagem de nível e voltei para casa ao todo levei 31 minutos e 30 segundos tomei banho e o café da manhã depois me deitei no sofá e ouvi um disco antes de começar a trabalhar durante um mês corri o mesmo trajeto todas as manhãs mas nenhum celeiro ardia confesso que às vezes desconfiei que o intuito dele era me levar a queimar celeiros plantando essa ideia para que se enchesse aos poucos na minha mente como um pneu de bicicleta e realmente cheguei a cogitar que seria mais fácil e mais rápido se eu riscasse atirasse um fósforo em vez de esperar até porque não passavam de celeiros velhos mas na prática eu sabia que nunca seria capaz de atear fogo em um celeiro por mais que pudesse me ocorrer a ideia não sou o tipo de pessoa que faria uma coisa dessas quem queimava celeiros era ele não eu aliás por onde será que andava talvez tivesse mudado de ideia ou atarefado demais também não tive mais notícias dela dezembro chegou e com o fim do outono o ar das manhãs espetava a pele os celeiros continuavam de pé a geada cobria de branco os telhados nos bosques pássaros de inverno batiam ruidosamente suas grandes asas o mundo continuava girando sem mudanças voltei a reencontrá-lo em meados de dezembro do ano passado pouco antes do natal quando em todos os cantos só se ouviam canções natalinas eu tinha ido a cidade comprar presentes e enquanto caminhava pelo bairro de Nogizaka avistei o carro um esportivo prata só podia ser o dele a placa era de Shinagawa e o farol esquerdo apresentava um pequeno risco no canto estava estacionado diante de uma cafeteria e não me pareceu tão reluzente como da última vez a cor parecia até um pouco desbotada talvez fosse apenas impressão pois costumo recriar memórias de acordo com minhas conveniências sem hesitar entrei na cafeteria o interior estava escuro e pairava um forte cheiro de café praticamente não se ouviam as vozes dos clientes e uma música barroca tocava baixinho foi fácil localizá-lo estava sozinho sentado perto da janela tomando café com leite embora ali dentro estivesse quente a ponto de embaçar os óculos ele vestia um casaco preto de cachemira e mantinha o cachecol no pescoço hesitei um pouco em falar com ele mas acabei me aproximando não comentei que tinha visto o carro lá fora fingi que tinha entrado naquela cafeteria por acaso posso me sentar? perguntei claro falamos sobre amenidades sem que a conversa fluísse não tínhamos nada em comum e ele parecia distraído com a cabeça em outro lugar apesar disso não demonstrou incômodo em dividir a mesa comigo em certo momento passou a falar sobre um porto na Tunísia onde pescava camarões aparentemente falava de camarões com interesse sincero e não por obrigação mesmo assim o assunto secou no caminho como um fio da água absorvido pela areia do deserto ele levantou a mão chamou o garçom e pediu outra xícara de café olé e então o que aconteceu com o celeiro me atrevi a perguntar ele esboçou um sorriso com o canto dos lábios se surpreendeu ele tirando um lenço do bolso para limpar a boca bem tratei de queimar como disse que faria perto da minha casa sim bem perto quando quando uns uns dez dias depois daquela visita contei que tinha mapeado os locais com celeiros e que passava por eles todas as manhãs durante minha corrida por isso seria quase impossível eu não ter reparado que metódico metódico irracional mas com certeza deixou alguma coisa escapar acontece às vezes quando as coisas estão perto demais podem passar despercebidas não entendi ele ajeitou a gravata e olhou para o relógio perto demais bem preciso ir tenho um compromisso que tal conversarmos com calma sobre isso outro dia eu não podia impedi-lo ele se levantou e guardou o maço e o isqueiro no bolso por acaso você se encontrou com ela depois daquele dia não e você também não nem consigo contactá-la nunca está no apartamento não atende as ligações e faz tempo que não vai às aulas será que ela viajou já aconteceu outras vezes com as mãos no bolso em pé ele contemplava a mesa em silêncio um mês e meio sem um tostão acho que ela não teria tanta capacidade de se virar sozinha eu a conheço bem e sei que não tem dinheiro nem amigos de verdade tem uma agenda repleta de nomes mas é pura aparência ela não pode contar com ninguém só confiava em você e não digo isso por delicadeza acho mesmo que você sempre foi uma pessoa especial para ela cheguei até a sentir um pouco de ciúme de verdade e quem está falando é alguém que raramente sente ciúme preciso ir nos encontramos por aí certo assentir com a cabeça sem saber o que dizer era sempre assim diante dele eu procurava em vão as palavras certas para me expressar depois desse encontro telefonei diversas vezes para ela mas a linha parecia ter sido cortada talvez por falta de pagamento fiquei preocupado e fui até o apartamento a porta estava fechada e a caixa de correspondência abarrotada de folhetos como não encontrei o zelador não pude verificar se ela ainda morava no prédio rasguei uma página da minha agenda escrevi por favor entre em contato assinei e enfiei na caixa de correspondência mas não obtive resposta um tempo depois quando voltei ao prédio a plaquinha da porta do apartamento já trazia outro nome toquei a campainha mas ninguém atendeu como da outra vez não encontrei o zelador então acabei desistindo essa história aconteceu há um ano ela tinha desaparecido continuo passando pelos cinco celeiros todas as manhãs durante minha corrida nenhum foi queimado também não soube de qualquer celeiro que tenha sido incendiado o mês de dezembro chegou outra vez trazendo os pássaros de inverno que sobrevoam minha cabeça sigo envelhecendo na calada da noite às vezes imagino um celeiro sendo consumido pelas chamas de chico de Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri